E a galera vai entender que, pô, nós é importante pra caralho quanto a galera que tá na voz ali. É que a rapaziada acha que a música é só o artista ali que tá fazendo, fez a letra, não, o beat, foda-se. Não, mas o beat é tipo 90% da música, mano. É, que nem... Se o beat não tá bem masterizado. Me pergunta, sei lá, qual beat você... Como você fez o beat da música do Yankee Vino? Mas não fiz o beat da música do Yankee Vino. Eu fiz a música com ele, tá ligado? Dois cento ali junto e tal. É, tá ligado? Não é um beat da música dele, é a música nossa. E, tipo, no final ali os royalties são divididos, separadinho, bonitinho e tal? Tipo, tira custo? Como é que funciona essas brisas? Depende de cada lançamento, se tem clipe ou não, se outra pessoa fez collab comigo ou não. Tem várias variantes, né, mano? Cada caso é um caso, mas no fim tá todo mundo ganhando ali. É, todo mundo ganha uma merrequinha, né? É, trampou pro lançamento ali, vai ter um pedacinho do bolo, né? Isso é bom, né, da música, que dá pra você dividir. Que aí você faz música com o que você gosta, mano. Tipo, 90% dos trampos... 95% dos trampos lá no asfalto é só parceria, tá ligado? Só hard. E vale a pena pra você? Vale, mano. É que eu tô todo dia, né? É, então tem bastante, né? É quantidade, mas focando sempre em qualidade, né, também. Não, tipo, ah, vou fazer 10 beats no dia e gravar no outro dia 5 e no outro 5 e lançar 10 músicas do nada. Não dá. Tá ligado? Qual foi a música que você fez que mais deu, tipo, viu, assim? Acho que consequência, que é o Leozinho, Thiago, 90% e o Dudu. Tem acho que 8 milhões, 9 milhões. Tem bastante. Só no YouTube, né? Acho que em geral tem mais. Boa, boa. Rapaziada, família do mini podcast, você que gostou desse corte aí já começa a se inscrever. Já vai lá no nosso canal oficial também, já assiste inteiro desse capítulo. Se você não gostou também, já se inscreve aí também pra ajudar, mesmo ajudando o próximo. Vou ter que ajudar de quem gosta, quem não gosta, tem que ajudar todo mundo. Beleza? É isso aí. Vai no Instagram também, ajuda a gente a bater lá um milhão de seguidores. Muito obrigado, até o próximo cortes.